E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns vazamentos da beta do Crash Bandicoot On The Run. É, pra quem não sabe, nessa última semana lançou uma beta pra algumas pessoas, pra poderem testar o game, pra ver se tá rodando tudo direitinho, verem como é que tá o jogo. E nessa beta, teve pessoas que vasculharam os arquivos do jogo. E quando se faz isso, nós chamamos de Data Miners. É, surgiu vários Data Miners do Crash On The Run, e é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Ou seja, pra quem não quer tomar nenhum spoiler, não quer saber nada antes de ser algo oficial, eu recomendo que vocês não assistam esse vídeo. Mas eu posso garantir pra vocês que, vocês vendo esses vazamentos, vocês vão ficar mais ansiosos pra esse jogo. Não vai estragar a experiência, eu posso garantir pra vocês. Porque eu vi isso daqui, e eu tô ansioso pelo game. E eu demorei pra fazer esse vídeo, porque eu tava esperando que tivesse mais vazamentos, algumas informações a mais. E outra coisa também é que, eu queria ver se a King iria permitir que algumas pessoas fizessem vídeos sobre o assunto. Porque na última beta, quando tava ocorrendo alguns vídeos, quando tava lançando alguns vídeos da primeira beta que foi lançada, a King não gostou disso. Então, é por isso que eu não fiz vídeos falando daquela beta. Aí nessa beta aqui, eles permitiram, eles até colocaram lá no Twitter, que eles não veem problema nenhum em compartilhar. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês agora. Eu vou falar sobre esses vazamentos. E eu não vou falar de tudo, porque foi muita coisa. Eu só vou separar algumas coisas importantes, tá? E a primeira delas... Na verdade, eu não vou falar dos vazamentos, mas eu vou falar de coisas que já foram anunciadas oficialmente, mas eu não contei no último vídeo. Como, por exemplo, algumas fases que foram reveladas. A de Nomite, do Crash 3. A Seer Relator, do Crash 2. Acho que é assim que se pronuncia, é um nome bem complicado, né? Snow Goal, também do Crash 2. E por último, que é a minha fase favorita até agora em quesito de design e variedade, é a Gritgate, do Crash Bandicoot 1. Eu gostei muito dessa fase e, pelo jeito, vai ser uma fase bem bacana na hora que for lançar ela na versão final do game. E por último, eu vou falar dos chefes, que também foram divulgados. E, na verdade, foi só um chefe, que foi o Uka Uka. É, o Uka Uka agora, ele é um dos chefes do Crash on the Run. E eu não gostei muito do design dele, eu achei ele meio esquisito, principalmente nos olhos ali. Eu não sei o que vocês acharam, mas... Eu não curti tanto, mas não ficou ruim. Tá ok, tá aceitável. Não precisa reformular esse design, não. Podem deixar desse jeito. E o outro que eu já havia dito pra vocês em uns vídeos atrás, seria do Fake Crash. O Fake Crash eu falei, mas eu não mostrei o visual dele. Que, meus amigos, o visual dele tá incrível. Eu gostei muito do que a King fez. Colocou os detalhes da calça verde. Finalmente voltaram com essa calça do Fake Crash, né? A última vez que apareceu foi no Crash Bandicoot Purple. E aí, depois disso, não voltou a aparecer. Mas, eles resolveram colocar essa calça agora. E ficou muito bom. Até os dentes estão meio tortos e... Eu gostei. Eu gostei pra caramba dessa versão. E eu prefiro mais esse design do Fake Crash, se comparar o do N-Cent Trilogy e também do Crash 4. Principalmente comparando ao Crash 4. Porque, cara, que design horrível que fizeram do Fake Crash no Crash 4, viu? Porque... A Toys for Bob não caprichou no visual dele no Crash 4. E a King mostrou aí que, num jogo de celular, eles conseguiram fazer um design melhor pro Fake Crash. E estão de parabéns, viu? E eu não sei se é o melhor visual do Crash, mas pra mim tá no top, assim, top 3, talvez, de melhores visuais do Fake Crash. E a King tá de parabéns. Eu gostei bastante. Bom, dito tudo isso, agora vamos falar sobre os vazamentos. É, agora sim, vamos falar. Primeiro, que não é tão grande assim esse vazamento, mas é algo até que importante, é que eles acharam um modelo antigo do Crash nesse game. Vocês se lembram que, quando divulgaram o jogo pela primeira vez, naqueles vazamentos no Facebook ou no Twitter, a aparência do Crash estava meio diferente. E tinha até uns traços que lembravam mais o do Titans. E até um pouquinho do Crash 4 atual, se a gente for reparar. Mas, eles resolveram mudar. Eles deixaram o visual mais clássico, né? O que eu gostei. Eu praticamente gostei da mudança. E a gente pode ver que eles acharam esse modelo. Alguém aí que tava vasculhando os arquivos do jogo, achou esse modelo. E, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, ele não vem com textura. Ele tava desse jeito nos arquivos do jogo. Então, não tem como saber como ele era 100%. E a próxima novidade, eu tenho certeza que vocês vão adorar, e muito. Que seria no visual do Jingle Dial. Muita gente tava reclamando o visual dele, lá nos primeiros testes, né? As primeiras betas que mostraram o Jingle Dial. O visual dele tava muito estranho. Lembrava muito o Alf, né? Muito parecido o focinho dele. Mas, agora, eles quiseram reformulá-lo. E ficou incrível. Esse sim é o Jingle Dial. Eu vou até colocar uma imagem, assim, no lado esquerdo da versão anterior, pra versão atual, pra vocês repararem na diferença. E esse sim é o Jingle Dial. Eu vi até gente que não gostou do visual agora, mas não sei porquê. Não entendi isso, mas... Ah, deixa pra lá. Pelo menos, a maioria gostou pelo que eu vi. E não tenho que reclamar. Esse sim é o Jingle Dial. Parabéns aí pra King, que... Isso aí que eu tenho que elogiar, galera. A King, ela escuta todos os fãs. Eu vejo ela interagindo muito nos comentários lá do Twitter. Então, pra quem quer dar o seu feedback, por exemplo, ah, eu quero ver o Koala Kong, ou o Pinstripe no Crash on the Run, escrevam lá nos comentários que eles veem esse tipo de comentário, tá? Eles observam tudo o que a gente escreve, toda a nossa opinião. Vamos deixando isso daí. E... Em março, quando for lançar o jogo, se tiver faltando algum personagem, a gente pode ir lá no Twitter deles e comentar. Ah, coloquem na próxima atualização o Pinstripe, né? Ou até mesmo os irmãos Komodo, se eles não aparecerem agora. Isso que eu acho muito legal da King. Ela escuta todos os fãs. Então, se a gente não gostar de alguma coisa do Crash on the Run, a gente pode comentar lá no Twitter. Agora que eu falei do Jingle Dial, é bom já deixar bem destacado sobre como é que vai funcionar os chefes desse jogo. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas foi divulgado, isso aí é oficial, tá? Pra quem não sabe, é que teremos 50 chefes nessa primeira versão do Crash on the Run. É, vocês não ouviram errado. São 50 chefes. Mas tem um porém, tá? Esses 50 chefes provavelmente contam com as variações dos chefes. Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas na primeira beta do Crash on the Run, tinha, por exemplo, o Ennbryl Frost, né? Que ele tem uma cor de gelo, né? Pelo próprio nome dá pra entender. Os chefes vão ter essas variações. E pelos dados desse jogo, podemos notar que todos os chefes, ou a maioria deles, vão ter quatro variações. A primeira, a Nitro, que seria a versão normal do chefe. A outra, Inferno, que seria a versão do personagem avermelhada. Tem até alguns chefes que foram encontrados aqui nos arquivos do jogo que estão com todas essas colorações. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem o do Oxide. É, tem uma cor roxa, né? Mais ou menos assim. E a última, que eu já havia comentado antes, é a Frost. Que é uma cor congelada, né? Meio branca. Todos os personagens vão ter essas colorações. Ou quase todos, porque tem alguns chefes aqui nos arquivos do jogo que não tem essas variações de cores. E é exatamente isso que eu vou falar com vocês agora. E eu acho que é a parte mais importante do vídeo e também desses vazamentos que são sobre alguns chefes que vão aparecer. O primeiro, na verdade não é um chefe, mas alguns inimigos que vão ter, são os clássicos e também os adorados os Lab Assistants. Eles vão aparecer aqui e foi encontrado a versão padrão dele, normal. Tem também a roupa dele de múmia e tem a outra lá do Crash 2 que ele tem um rosto meio ciborgue e outro é o rosto normal que aparece lá nas fases do espaço do Crash 2. Adorei bastante deles terem colocado o Lab Assistant aqui. E agora, entrando na parte dos chefes, temos o Cortex Robô. Pra quem não se lembra, esse Cortex Robô aparece como uma skin alternativa do Cortex no CTR Nitrofield. E, além dessa versão do Cortex Robô, ele tem as suas variações de cores que eu falei. A Nitro, que é a versão padrão dele, a Inferno, a do Oxide e a Frost. E a aparição desse personagem, dessa variação do Cortex aqui no jogo, prova exatamente a minha teoria que eu tava falando sobre as dimensões do Crash. Pra quem não sabe, pra quem não viu esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam, onde eu falo de todas as dimensões. São diversas dimensões. Eu fiz várias separações, assim, eu digo também nesse vídeo que as skins do CTR contam como dimensões alternativas. Algumas pessoas não levaram isso a sério, mas como o Cortex Robô apareceu aqui, a gente pode entender que ele vem de uma outra dimensão, ou de uma outra linha do tempo, vai saber. isso é que é bem interessante. Isso aí reforça ainda mais a teoria que eu falei naquele vídeo. E muito bacana, eu gostei dessa implementação do Cortex Robô nesse jogo. E agora, cara, esses personagens, eles não apareciam há muito tempo. Eles só apareceram em apenas um jogo, que é no Crash Band Cut The Road of Cortex. Eu já falando o nome do jogo, você já deve saber quem são esses chefes, não é mesmo? Sim, são os elementais, cara, que adorei desse time voltado, gostei bastante do visual deles aqui, com exceção do Pyro, porque vocês podem ver aí que ele tá meio que em um formato de ovo, sei lá. Ele tá muito estranho, não tem nada a ver com a versão antiga, ele não tá coberto de fogo como era antigamente. E tem algumas pessoas que estão falando, né, que esse modelo dele é sem as partículas, que provavelmente durante um jogo ele vai tá em volta do fogo, né, que vai ser uma partícula, e não vai ter tanta diferença assim. Faz sentido, porque seria muito estranho deles modelarem o fogo na máscara agora, porque, hoje em dia, vai ficar meio estranho o fogo do Pyro estático, como era lá no The Road of Cortex. Até uma das coisas estranhas, assim, no Pyro naquele jogo era isso, o fogo dele não se mexia, né. Eu não sei se na época dava pra fazer isso, eu acho que se esforçando um pouquinho até daria pra fazer a animação, mas a questão é que eu acho que ele vai na versão final, eles vão colocar a partícula em volta da máscara. E também a gente tem que reparar que essa máscara está nos arquivos do jogo, eles não apareceram na beta ainda, como personagens chefes, né, que a gente pode enfrentar. E é por isso que a gente não pode falar mal do Pyro ainda. Se por acaso, quando lançarem uma próxima beta ou no jogo final, ele aparecer dessa forma, a gente faz que nem o do Jingle Dial, a gente reclama e, provavelmente, numa outra atualização, eles vão mudar a aparência dele. É só a gente comentar, é só a gente falar que não gostamos desse visual que eles vão entender. Tá legal? Eu acho que vai funcionar dessa forma. Mas fora isso, fora esse visual do Pyro, eu gostei bastante dos outros. E os próximos, eu quero falar aqui com vocês, são três, né? O primeiro seria o N-Trance. É, o N-Trance está confirmado e eles utilizaram a versão dele lá do Crash Band Cut 2 Entranced. Porque, pra quem não sabe, a diferença do 2 Entranced pro Nitro Kart ou do CTR Nitro Field é que ele possui um gancho ou uma garra no seu braço direito que ele utiliza pra poder hipnotizar as outras pessoas, né? E eles retornaram com esse braço nesse jogo. E aí, a gente tem que ver se nesse jogo a altura dele vai ser pequena que nem no Nitro Field ou ele vai ser gigantesco que nem lá no Band Cut 2 Entranced. Porque, pra quem não sabe, lá naquele jogo ele é o dobro do tamanho do Crash, né? E no Nitro Kart se eu não me engano ele tinha praticamente a mesma altura do Tiny, né? Eu acho que ele tem essa altura mais ou menos. Agora vamos ver se ele vai ser gigante ou pequeno nesse jogo. A gente tem que esperar. O próximo personagem seria o N-Jean. O N-Jean tá de volta e, cara, ele ficou bem fofinho nesse visual. Ele ficou bem engraçado. Eu não sei o que o pessoal achou desse N-Jean, mas eu achei ele bem engraçado nessa versão. É o N-Jean, né? É como a gente pode observar. Mas ele ficou bem engraçado. Eu gostei desse t-pose que revelaram dele. É aí no datamine, né? E o último personagem revelado como chefe e esse daqui cara, eu gostei bastante do visual que seria do Mr. Crumb. O Mr. Crumb já foi confirmado como um dos possíveis chefes, então isso aqui não é uma surpresa pra ninguém. A surpresa foi o visual. E o visual, cara, tá fantástico. Eu gostei. Não é idêntico ao visual das artes, né? Das fanartes que tava circulando na internet ano passado, mas pelo menos ficou muito bom. Eu, por exemplo, eu prefiro mais esse visual do que o das fanartes, tá? Eu gostei mais do Mr. Crumb dessa forma. E também tem todas as quatro formas alternativas, tá tudo aí. E eu tô esperando ver ele no jogo. Tem até uma lápide no datamine e é possível que isso surja durante o cenário da fase, aí depois aparece o próprio Mr. Crumb dentro da lápide, né? Deve ser a introdução do personagem. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. E pra finalizar, eu vou falar pra vocês as skins que foram reveladas do Crash e da Coco. Não tenho todas as imagens em alta definição, mas eu tenho aqui os nomes separados. E tem aqui algumas imagens que não estão todas completas, não estão em Full HD, mas eu acho que dá pra vocês verem como é que está. Eu vou em ordem alfabética, tá? Porque geralmente é assim que fica em arquivos de jogos e é assim que eu estou na imagem. Então eu vou falar nessa ordem pra eu não me confundir. Mas tá. Vamos começar pela Coco. Tem a Coco com visual dos anos 90. Tem a Coco motoqueira, exatamente, eles meio que se inspiraram no Crash 4. Mas aqui ele está um pouquinho diferente, então eu não sei se eles pegaram direto do Crash 4 ou eles tiveram praticamente a mesma ideia da Toys for Bob lá. Eu não sei, mas ficou irado esse visual. Tem a Coco Blue, que é lá do Crash Team Race Nitrofield. tem Coco Bubble Gun, Coco Chiclete, que se eu não me engano tem na Baby Coco, eu não estou lembrado agora, mas tem personagens do CTR que tem esse tipo de visual. Tem a Coco Clássica, que é a Coco Normal. Tem a Coco Dragão. Coco Lynx, que seria a Lynx, também do CTR Nitrofield. Coco Martial Arts, que eu acho, que é isso, é porque está tudo junto aqui, mas eu diria que seria Coco Artes Marciais, eu acho que é isso. Outra que eu achei bem interessante é a Coco com o visual da Nina. Gostei pra caramba dessa combinação. Tem Coco Nitro, Coco Oxide, essa daqui eu nem tinha visto antes, até interessante aqui. Tem Coco Punk, Coco Purple, que também é do CTR Nitrofield, Coco Retro Space, que eu acho que é baseada no visual do CTR Nitrofield, daquele visual do Nitro Oxide Edition, mas é um pouquinho diferente, é um pouquinho diferente aqui. E esse daqui, nossa, eu acho que é a melhor da Coco, que é a Coco Velo. Olha só que legal visual. Acho que até tem a imagem melhorada dessa versão da Coco, vou até mostrar aí pra vocês. Muito bacana, adorei. e quando eu for jogar o On The Run, eu vou querer essa skin. Se não precisar pagar, é claro, eu vou fazer o possível pra conseguir. Agora vamos... Ah não, tem aqui da Coco a última. É Coco Umpa. E agora vamos falar das skins do Crash. Tem o Crash dos anos 90, o Crash Motoqueiro, Crash Blue Hiena, que só vai ser liberado pra quem for fazer o pré-registro do jogo. Então aproveitem, agora mesmo, ainda tá disponível, façam um pré-registro que vocês vão ganhar essa skin. Tem o Crash Bubble Gun, Crash Clássico, que seria o visual dele original, Crash Dragoon, Crash Martial Arts, Crash Nitro, Crash Oxide, Crash Punk, tem o Crash Retro Space também, que esse sim parece muito com o do Nitro Field, o do Nitro Oxide Edition, né? Crash Shiba, Crash Skunk, Crash Velo, e por último, o Crash Wumpa. Como pudemos notar aí, tem praticamente as mesmas skins pros dois personagens. Só tem a exceção aí do... da Coco, né? Que ela tem o visual da Nina e o Crash não. Mas, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu separei as informações mais importantes sobre esses vazamentos. Ainda tem muita coisa, mas... Eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que eu falei aqui. O que vocês acharam dos chefes que eu comentei aqui? Os elementais de volta? O Mr. Crump, o que acharam do visual dele? Comentem aí, comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Era isso que eu quero mostrar pra vocês. se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no gostei e compartilhar esse vídeo nas redes sociais que isso me ajudou muito. Se inscrevam no meu canal pra vocês fazerem parte daqui e ativem o sininho pra receberem todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais e também os meus parceiros, beleza? E... Eu tô mostrando pra vocês os membros do canal. É, pra quem não sabe, eu coloquei aqui no canal recentemente o botão Seja Membro e todas as pessoas que se tornarem membros tanto no nível o nível mais baixo quanto o nível mais alto vão aparecer aqui no final dos vídeos. Vocês estão vendo aí quem é membro do canal atualmente. E... Isso aí pra quem quiser, tá? Pra quem não tiver condições de ajudar o canal dessa forma não é necessário. Isso aí é só uma ajuda a mais. É... Só vocês clicando no gostei e comentando em todos os vídeos já ajuda pra caramba. Eu gosto muito desse apoio de vocês e... Bora continuar crescendo aí e falar mais sobre essa franquia do Massupial que todo mundo ama, não é mesmo? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau e... Comenta. Fui! Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti